Chegou a hora de ir embora, não fico mais aqui. Eu vejo o quanto, demorou tanto, pra decidir. Diz a verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tem a pena, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for. Chorando a minha dor, pelo caminho. Tô indo embora, seja o que Deus quiser. Pro sul pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for. Ir para onde o vento for. Chorando a minha dor, pelo caminho. E qualquer caminho, serve pra gente chorar. Tô indo embora, pronto, eu vou embora. Tomara que Deus ponha no meu caminho, alguém que possa me fazer feliz. Eu vou pro sul, pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for.